Já caiu no esquecimento É 3 min de fila Calma, calma, calma Não vou embora Essa conta é da Riot, zeradinha A gente acabou de jogar 10 de normal game Que a gente tinha que jogar E agora estamos jogando 2 jogos Jogamos 2 jogos Estamos platina 1 Posso jogar uma de Swain Por 10 subs? Não, mano, toca que é legal na gameplay Cara, tem um cação de tudo Mati, porta-tua O cara está muito invisível 2º guess, você ainda vai ficar errado Mas o TP já está todo fudido O quadro que eu pari em pouco Mas eu deixei ele muito fudido O cara que tem porra está com 300 de vida Cara, capaz de matar ele aqui Na real, mano Tá na ganância, hein O cara está sendo ganancioso Tá sendo grudido Tá grudido Tá grudido Grudido Ah, ele ouviu Ah, ele ouviu Tá de Goro, não tem parou O Ui está voltando Caralho Caralho 10 gift subs, motherfucker 10 gift subs, motherfucker 10 gift subs, motherfucker 10 gift subs, motherfucker Tá mais... Caiu a live? É, deu uma dropadinha, parece Mas eu estou te falando Tu tem que... Tu tem que... Tu tem que... Ver o cabo lá, mano Porque no teste de velocidade Tu está com... Tem mega de cada um Mas você está contando a nossa... É da Riot, né? Ela dá pra gente jogar na... Na gringa Porque a transferência não está funcionando, tá ligado? E não mudar nada, tá ligado? Porque... Tá ligado? Tá ligado É da Riot É da Riot É da Riot Tá ligado Ah, não Tá ligado Mas eu tenho... Seja, eu soube Não se preocupe Ele tem um lugar Para garantir a larva Não sei onde está o Vidro, mano Quero pressionar daqui para garantir a parada Vamos ver se ela vem aqui e faz a plane Tudo tem um lugar, esquecer de saber que é perigoso. Ganhar deve ser melhor. Fugiu dele não tá não, porque tem muita wave, mas é difícil. A oportunidade é completa. Para de gemer, cara. É aí, fale por si só, né? Moleque, acho que eu venho adoro a Bleach pra tirar a trindade logo. Moleque, esse preço é uma delícia, mano. Tipo, o FPS tá clean. Não droppa. Muito foda, mano. Que que é isso, meu Deus? É, meu filho. Vale. Caralho dela. Caralho, meu medo vai ficar onde eu não vou. Caralho, desculpa. Caralho, desculpa. Tô com o cara dando dano psicológico na troca. E o clipe não dá pra clipe? Cara, é o que eu botei pra sub clipe, tá ligado? Tem uns caras fazendo a maldade. O que eu botei pra solução? Não, não é? Pode clipe pra clipe, tá doideira, mano. É. Mais uma vantagem pros subs aí, né? Legal, mano. Massa, né? Caralho, não vi a wave, essa porra mano. Caralho, não vi a wave, essa porra mano. Pra que ele me mata? Me mata, mano. Vai dar. Não vi a dia de mogelijkri. Tem que ser mais antes que você fica jogando do jogo. Tem que pensar mais antes de fazer esse problema, beleza? E olha lá. Olha a tua bacinha aqui, cara. Tive oえるio aqui. Beleza! Me mata o Liso. Meu Deus, o Zack vai ter... Meu Deus, o Zack vai ter que ter... Esse Zack vai ter ruim, tá? Tem que ficar sem raio aqui no boi do silício. Cara! Que porra. Tudo, tudo, tudo! Eu estou desculpa. Boa Tip-ass, use a few tips I am enjoyed when they go to the cocairman O que é que você gosta do game, cara? O que é que você gosta do game, cara? O que é que você gosta do game, cara? L.P. Caralho, a barata alta. É louco. Tô zoando, tô zoando. Vamos à batalha! Bota a mão. Ah, que loucura, né? A gente não tem horário pra nada. Mano, é jogar o máximo e conseguir. Quando o corpo pedir arreio, o cara vai lá. Valeu, feijoada? Caralho, feijoada. 100 Begifts, moleque. Tamo junto, porra. É nóis, menor. Não atingiram meu craque. Caralho, mano. Eu tô sem zon, papo reto. Não, hein, não, pô. Caralho, pitbull. BigBank não tem rostinho, mano. Molhadinho, gostosinho, nóis. Não, hein, não, pô. Óbvio que eu tô com inveja. Como assim? Pô, agora alguém vai ter que dar uns rostinhos aí pra entrar no... No ré que tem. A gente é o meu executado, foi bom. P.P.N. Obrigado pelos dois milímetros. Não acredito, mano. Caralho, é como tu... Fletiu mal, é que eu não queria que... Morre por bolha. Eu acho que eu não tinha que ficar melhor que isso, na real. Eu já vi de vista play. O cara é maluco, mano. Que porra, assim. Viar que é brilhante que me mata, mano. A gente é o dono da casa abrindo a live pra... Pra dar só uma olhadinha. O Axan vai me matar, mano. Tem que saber que... Ué, por que o Saras não tô abrir, cara? Meu Deus, que isso Corre, corre, corre aqui, corre aqui no meu quarto Corre aqui no meu quarto Por quê? Eu tô todo gozado, tenho que limpar Ah, burra, que burra é essa Ai, tem que limpar Eu não consigo jogar assim Tudo bem Sim, gente, tá me corroendo Cara, que que é isso, Elf? Tá zoando Não tem como bater essa porra, mano Eu tenho que ter ido mais longe, tá ligado? Mano, também que ele fez Vai fazendo rua, mano, que porra é essa? Vai falando, vai falando Cara, cadê essa briga, filha da puta? Não, pô, calma aí Caralho, tá pulando por um, tá pulando tudo Boa, vai, tudo Pô, tá tudo dentro lá, cadê ele? E vale a pena bater nessa turma, acho que eu não levo não Vou atrasar muito o meu quarto Moleque, a gente pegaram os ovos da casa, mano Roubaram os ovos dos caras Eles não pegaram os nossos Pegaram os dos caras? Uhum O nosso ovo é branco, eles pegaram os de galinha caipira Não, aí toma vaca lenda Mano, ele vai morrer, tá ligado, né? Ei, cara Eu sou meio que o B-Tex Vai morrer? O cara fala uma linha que a gente não entende porra nenhuma Mano O Mytip é muito pai pro Wally O que que eu não quero? Olof? Cara, a Kali é impossível contra o Olof Mano O Mytip é muito pai Tipo, você tem que jogar só farmando e jogar midgame, tá ligado? Cara, é assim, na real, mano Se você pegar Olof Mano, você pode só farmar de boa E midgame, então amassa tudo, tá ligado? Mano, o que é isso? Mas a matchup top de a Kali contra o Olof é impossível, mano Mano, é impossível, literal Cara, eu não ter matado ele foi de boa Porque, tipo Não, acho que eu morri se eu tentasse matar ele Eu não sei, porque eu não tenho triunfo, tá ligado? Matar de boa, pô, ele vai à torre, mano Não precisa matar o cara Eu só acho que eu vou sair dali, né, tá ligado? Ah, moleque, eu tô usando pra eu morrer Ah, pegadinha Olof é bom contra o quê? Mano, quase tudo, velho É muito roubado, tipo Tipo assim, o que ele não é bom contra é você só farmar Nossa, que dada, velho, da Bia Mano, isso aqui foi, tipo assim Mano, eu fiquei espanco Tirar o chat da tela? Caralho, guys Vocês estão achando pai o chat da tela? Guys, eu acho que é bom o chat da tela Pra quem, tipo assim, quer deixar a tela cheia da live É bom, é bom no celular, na real Tá aqui dentro do celular Então Não, mas só é o seguinte Tira os AD pra nós aí Tiram sem AD Que tá atrapalhando um pouco minha live Minha imersão Aí tirei, tirei Aí sim, velho, pelo Prime Tá, vamos supor agora Tu teria que dar o cozinho duas vezes por semana Pra ficar morando nessa casa aqui De graça Viu? É, você aceitaria Mano, é que brisa é essa, cara? Não daria não, mano Não, só pra... Ai, Pitbull Eu tô morrendo aí, ó Não, só que fora Cara, dá pra matar o cara, mano Antes de matar o Geraldo Eu tenho que dar a venda, eu tenho que dar a venda Não, tô mal E agora? Mano, eu vou morrer pro sangramento, ó É, esse papo de cozinho aí De controle legal, Pitbull, foca aí A brisa dos caras, mano Se o Skit botou fogo na cozinha, tô falando Nem puderam, mano Cara, imagina Do nada, começa a vir uma fumaça por debaixo da porta Tá pegando fogo na casa Dois mil livres, mano Cara, eles fizeram arroz com ovo, cara Brabo Se o Skit fazer o combo de fazer IRL E ainda cozinhar pra nós, é top, hein Cara, pior que verdade, mano Ele pode... Mano, bora fazer ele fazer comida pra gente, mano É, isso aí, é isso aí Ele vai ter a nossa cozinha Foi o que ele falou, pô Quando ele tinha ligado pra mim Ele falou assim, pô Que cozinhar pra nós É, ele ganhou pelos dois meses Nossa, compra comida e ele cozinha É, cozinha dele, ele é nossa É É, cara, daí vai ser trouxa, mano Cara, acho que... Não, 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 não É, que se a Hell engajar, tá, mano Ele é Hell Ó, o ult da... Da Desiruda, né Toma aí, toma aí Bitch, porque você não foi isso A gente matava geral Como assim o termo, o quê? Falta o seu dano, hein Não, porra Nossa, dólar A Hell engajou em geral Acho que a gente matava todo mundo Só de boa, de boa A gente matava ele Não, irmão Tem... Tem que focar no termo Nossa Agora eu não usei a barreira Porque ele gritou Não, 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 não Porra, eu usei a barreira no próximo hit, mano Mas ele gritou, véi Aí não, pô Eu acho que a Hell tinha que ter engajado primeiro, tá ligado? Tipo, antes de eu ir Cara, qual que foi a pira, tá ligado? Ninguém deu CC Não tem como tá Aí os caras estavam tudo embaixo Não, mas o... A ult da... Da Briar tava vindo, tá ligado? Eu não ia Tá no meio do fear dela, né Ah, mas... Tem que esperar ela vir Não, faltou um pouco de testosterona Mas tudo bem Não batendo, não batendo Leva a torriga pra eu tancar Já foi? Ah, parei de dançar a torre, mano Oh, 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 what's up? É GG, GG Ah, mano Tá bom, que bom Ai, tá bom E cara Ai, tem que parar na ideia Deixa eu me curar Ah, GG, ficou Ok Nossa Teve o bagulho de Pedid Mano, eu vi essa história aí Mas eu nem sei quem é essa porra desse cara, mano Achei bizarro, mas tipo É meu primo, sim Bizarro, né, mano? Sinistro Não gosto de... Cara, na real Eu nem tô gostando de acompanhar Tipo, essas notícias Maior views bad do caralho, tá ligado? Tipo, tchau, 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 tchau Tchau, tchau.